Thomas Doolittle Cresceu em um lar puritano devoto. Ele nasceu em 1630 em Moxley, Warwickshire, na Inglaterra. Vivendo próximo à boa doutrina, destrutou de uma vida privilegiada que lhe ofereceu uma carreira teológica promissora e influente. Aos 16 anos de idade, ele ingressou no Magdalene College, em Oxford, onde se aprofundou nos estudos teológicos e clássicos, destacando-se por suas habilidades de escrita e conhecimento literário exemplar entre os seus colegas de classe. No vídeo de hoje, a vida de Thomas Doolittle, um notável teólogo puritano do século XVII, cuja fé inabalável e dedicação marcaram profundamente a sua comunidade. Em meio aos desafios de sua época, Doolittle não apenas inspirou com seus sermões e tratados, mas também fundou um orfanato e dedicou-se ao alívio dos necessitados, mesmo durante o devastador grande incêndio de Londres. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Aproveita e dá uma olhada em como se tornar membro do canal e apoiar esse trabalho. Thomas Doolittle era o terceiro filho de Anthony Doolittle. Durante seus anos na escola primária de sua cidade natal, ele teve a oportunidade de ouvir Richard Baxter pregar como conferencista, discursos que mais tarde foram publicados como O Descanso Eterno do Santo. Essas pregações tiveram um impacto profundo em Doolittle, levando-o à sua conversão. Quando foi colocado para trabalhar com um advogado local, Doolittle se recusou a copiar os escritos aos domingos e retornou para casa decidido a não seguir a carreira jurídica. Baxter, que reconheceu seu potencial, o incentivou a entrar para o ministério. Influenciado pelo movimento puritano, Doolittle se converteu ao evangelismo radical, posicionando-se contra a hierarquia e o formalismo da igreja aglicana. Este movimento, visto como um grande desafio para os ministros do evangelho, exigia um comprometimento significativo, já que o Estado penalizava aqueles que não aceitavam seus regimentos. Mesmo diante desse cenário sombrio, Doolittle se dedicou com integridade e, em 1654, após completar os seus estudos, ele foi ordenado um ministro e um ministro puritano. Em 1662, com a aprovação da Lei da Uniformidade, Doolittle decidiu que seu dever era ser um não conformista, mesmo enfrentando a pobreza. Ele se mudou para Moorfields e abriu um internato que prosperou. Posteriormente, alugou uma casa maior, onde recebeu o auxílio de Thomas Vicent. Mudando-se para Londres, Thomas Doolittle assumiu o pastorado da Igreja Congregacional de Fetterlen. Ganhou reputação como um pregador eloquente, estudioso e dedicado, atraindo grandes congregações. Entre os ministros de sua época, destacava-se por sua habilidade em falar em público. Seus sermões eram tão cativantes que ao ouvi-los, aqueles que estavam distantes corriam como se não houvesse amanhã. Enquanto os verdadeiros cristãos procuravam incessantemente por algum erro ou incongruência em sua vida diária. Frequentemente, esses ouvintes eram atormentados pela consciência de seu estado de pecaminosidade, pois o desejo de santificação e pureza que o ministro Doolittle injetava em seus sermões parecia ser um toque vívido do próprio Deus em seus corações. Thomas Doolittle publicou diversos sermões e tratados teológicos, defendendo fervorosamente a fé puritana e a piedade pessoal. Tornou-se uma figura proeminente na comunidade puritana de Londres, participando ativamente de debates e controvérsias teológicas. O grande incêndio de Londres em 1666 foi uma catástrofe que devastou a cidade, queimando a maior parte de Londres ao longo de quatro anos. Entre os inúmeros edifícios destruídos estava a igreja de Thomas Doolittle, deixando-o sem lar e sem local para sua congregação. Esse sofrimento, ao invés de provocar desespero, fortaleceu Doolittle. De maneira que, enquanto muitos viam o incêndio como motivo de lamento, Doolittle enxergou uma oportunidade de expansão do Evangelho. A tragédia transformou-se em uma flor de esperança, que cobriu o jardim da amargura nas mentes dos cristãos e daqueles que ainda não conheciam a Cristo. A devastação tornou-se um farol de luz para o que estavam na escuridão. Demonstrando uma fé inabalável, Doolittle continuou a pregar em locais improvisados. O fogo que destruiu o prédio de sua igreja não se comparava ao ardor de sua paixão pelo Evangelho do Salvador. Com a restauração da monarquia e a aprovação do ato de uniformidade em 1662, os puritanos enfrentavam uma onda de perseguição. Recusando-se a se conformar à igreja aglicana, Doolittle e sua congregação passaram a se reunir em segredo. De forma que eles lembravam muito os primeiros cristãos que se escondiam em cavernas para escapar da morte. Em 1683, após anos de perseguição, Doolittle foi preso e teve seus bens confiscados. Mesmo diante dessas adversidades, a dedicação de Thomas Doolittle à fé e à pregação do Evangelho permaneceu inabalável, fazendo dele uma figura de resistência e esperança na comunidade puritana. Posteriormente, irmãos, ele acabou sendo libertado da prisão. Daí Thomas fugiu para a Holanda para escapar da perseguição religiosa, estabeleceu-se em uma cidade onde continuou seu ministério para a comunidade puritana que estava exilada. Mesmo no exílio, Doolittle manteve contato com seus seguidores da Inglaterra, escrevendo, publicando obras teológicas que continuaram a inspirar e fortalecer a fé de muitos cristãos. Com a aprovação do ato de tolerância, Doolittle retornou à Inglaterra. No entanto, sua saúde já estava debilitada. Esse grande pregador puritano faleceu em Londres em 30 de novembro de 1699, aos 69 anos, deixando um legado duradouro como um dos principais teólogos e líderes puritanos. Sua vida e obra continuaram a ser lembradas como um testemunho de fé, resistência e dedicação incansável ao Evangelho. Ele foi um prolífico escritor, irmãos. Ele publicou mais de 80 obras durante toda a sua vida. Os escritos de Thomas Doolittle abordavam diversos temas teológicos, incluindo doutrina, ética, sermões, comentários bíblicos. Thomas Doolittle foi uma figura complexa, mas também muito significativa na história do puritanismo. Sua fé inabalável, compromisso com a piedade pessoal, a dedicação à educação, o tornaram um líder respeitado e influente em sua comunidade. Espero que você tenha gostado de conhecer Thomas Doolittle. E também quero lembrar você, não se esqueça de conhecer a editora Império Cristão e saber mais sobre o livro que está sendo lançado desse mesmo autor puritano, que agora deve estar com um desconto especial para todo mundo que acessar o link que está na descrição. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri